No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre looks elegantes. Você sabia que existem peças essenciais pra você montar o seu? Camisa é uma peça chave, tanto essas que a gente usa com os botões na frente ou até mesmo esse modelo aqui que eu estou usando, que é mais caracterizado como uma blusa. Mas essa é uma peça elegante por natureza e aí você pode montar diversas composições. Tanto na parte de baixo, quanto usando algumas sobreposições, como uma jaqueta ou uma blusa mais fechadinha, por exemplo. A segunda peça chave é a saia lápis. Esse é sempre um modelo muito elegante. Ainda mais essa que eu estou usando, que tem esse detalhe aqui, gente, que faz referência ao modelo envelope. Então saia lápis, peça chave, camisa e blusa, como a gente falou no modelo anterior também. E dá só uma olhada aqui. Eu mantive a blusa e agora coloquei essa saia e fica realmente um uso bem elegante, né? Agora a nossa terceira peça é um vestido e aqui entra um assunto interessante. Quando você pensa nesse termo elegante, o que te vem à cabeça? Aquele vestido preto, cheio de brilho, glamouroso, pra sair à noite? Não, gente, a elegância também está no nosso dia a dia. Por isso que nós colocamos essa peça aqui nesse vídeo. Um vestido fechado em cima, de manga, ele tem essa fita aqui na cintura e a saia, inclusive, é um pouquinho mais godê. Então é um vestido muito legal pra usar de salto, como eu estou aqui, ou até mesmo com um sapato mais baixo, como uma sapatilha, por exemplo. E uma dose de elegância vai sempre muito bem no nosso dia a dia, não é verdade? Olha, nós vamos deixar aqui os links das redes sociais da Titânio. Entre lá e se inspire com o Lucas pro seu dia a dia ficar ainda mais elegante. Entre lá e se inspire com o Lucas pro seu dia a dia ficar ainda mais elegante.